O Peba tentou meter a Elza num sacolão com uma arma de mentira. Era, gente, era um paga-sapo. Mas a taca que ele tomou, essa foi de verdade, saca o seu. Mas isso, essa força. Porque é essa, as faças. Para de fazer. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Tchau, 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 tchau.